E aí pessoal, a gente tá mais um vídeo pra gravar de Roblox E a gente tá no Clube Roblox E olha uma surpresa, que vai tá aqui O... Gabriel de... Ele vai chegar daqui a pouco Olha aí Oi Gabriel Oi Lili Tudo bem? Sim Gabriel E você? Pra mim tá tudo ótimo Lili E... A gente já... Vamos gravar né pessoal? Então bora lá O que a Lili vai fazer nesse jogo agora O Gabriel Simplesmente Você sabe o que eu vou fazer A gente vai dar um rolê no jogo Mas Lili Mas Lili Não vai ser muito longo pra seus inscritos não? Sim Gabriel Mas a gente vai fazer uma parte De um, dois, três, quatro, cinco Cada vídeo tem cinco partes Entendeu? Tudo bem? Light, 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 Light... Ele é bonitinho Light, 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 Light... Ele é bonitinho E aí? Olha ali O que você está fazendo? O que você está fazendo? não sei gabriel, é... testa ai que você vai fazer ô lili, você tá escolhendo botão ai? eu acho que ele, ele transformando bebê, mas eu quero meu corpo de volta lili, eu quero meu corpo de volta, por favor pega gabriel, você vai, eu vou pegar um veículo para nós andar por favor lili espera ai gabriel, espera ai por favor, pelo amor de deus por, fa, va cadê o bebê? cadê o bebê? quem é o mais bonitinho? o que que é isso? vamos voltar para cá que deselegante totalmente deselegante lili, eu não tô brincando ok bebezinho vamos vamos para o mercado lili olha ai tô brincando com você não e por favor, para de me chamar de bebê eu já tô ficando com raiva já tive que estar me chamando tá bom gabriel que engraçado aqui esse não é o supermercado é um posto de gasolina lili você entra num lugar errado vamos, vamos para outro lugar tá vamos então já chegamos não é? é aqui né que a gente tá vindo aqui o supermercado né supermercado lili? o que a gente deve estar fazendo aqui menina? já vem trabalhar? o gabriel a gente não vem trabalhar a gente fez uma fase de compra para de falar que eu trabalho tá em supermercado não trabalhar em supermercado é difícil demais até o bloco porque eu já trabalhei era tão difícil demais a gente foi ralado até os pacotes oi lili oi lili será que dá para a gente sair do supermercado para virar uma criança de novo? é claro depois sai do supermercado? claro porque tem um botão para transformar como a gente era antes lili a gente vai lá fora depois que a gente terminar de ver isso tudo aqui aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa ou3 o laws a gente já ta... vai chê por que esse mano? vai Clica Você segura um bebê na mão E eu tô segurando você e o bebê na mão Ixi Maria Gabriel Vamos agarrar o carro A gente vai andando A gente vai andando Vamos pra praça então Você vem junto comigo tá Ô Lili, me deixa pra trás Nossa senhora Lili Deixa pra trás Por que você fez isso comigo Lili? Gabriel, deixa eu te falar uma coisa Quando a gente teleporta A pessoa não vai Você tem que teleportar Teleportar com ela Até chegar ela Então Você tem que saber disso Agora você teleportou pra mim né Aí foi Você foi esperto pra isso E agora podemos voar de De capa Capa? Super herói? Bora! Uhul! Legal! Bem louco! Empolgante! A capa ficou no ar Agora eu vou voar E olha lá Eu tô chegando no espaço Ai, caí! Não acredito, hein Gabriel Quero ver você voar Quero ver você voar Ô Lili Eu tô voando na praia Só que meu notebook Tá difícil demais Pra mexer O notebook aqui Tô mexendo Tá difícil, né? Porque A seta tá bugada Olha Quer ver meu Eu voar? Olha Olha como é que eu voo Olha Gabriel Só um minutinho Olha Eu voando Eu voo Voar de novo Uhul! Olha Olha Eu tô caindo o tempo todo no chão Nem pode tocar E o tempo todo Como é que Encontrolar essa coisa? Nossa senhora Lili Como controla Essa coisa? Ixi, Gabriel No computador Eu nem sei Como faça isso Você vai ter que fazer Você vai ter que se virar Ok Gabriel Gabriel Não acredito nisso Não acredito Gabriel Você tá maluco? Vou voar com você Ah não Acertei Ai Eu vou cair fora Ai Ai Gabriel Você caiu Antes de mim Onde você tá Menino Ai Eu vou te procurar Ai Gabriel Não Não Cuidado Cuidado Ai Gabriel, não se brinca assim com a capa. Nem eu poderia brincar com essa capa. Meu Deus do céu. Então, o que a gente vai fazer? Sei lá, Lili. Você pode me dar um presente? Uma coisa melhor para que eu volte? Pode ser um balão? Pode ser. Gabriel, qual é a bala enorme? Sei lá. Balão! Ai, Lili. O sol vai ter medo. Ai, ai, ai. É isso que eu falei? Agora é sério. Balão para você. Sabia que esta semana é a semana das crianças? Então, eu fiz este vídeo na semana das crianças. O dia das crianças só vai acabar em 15 de outubro. Então, feliz dia das crianças. E é isso para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri